Porque Deus te ama, Ele te guarda, fique de pé por gentileza, a hora da rodada agora viu, aleluia, gente põe a mão pro alto céu, essa hora da rodada a pessoa pode ir pra maca, pessoa pode falar mistério, pessoa pode ser curada, porque aqui é só pra aqueles que crê, até você que tá lá no fundo ó, já tá recebendo vitória, a mão do Senhor tá sobre a tua vida, eu quero que tu levantasse a tua mão pro alto céu, porque Deus tá visitando a tua vida de uma maneira tremenda, aí põe tua mão pro alto agora, é a hora de você colocar a mão, Aí se quiser falar mistério, fale, se quiser receber um som, receba, deixa Deus te ligar, se for pra maca aqui, é o ponto de socorro de Deus, levanta tua mão agora pro céu, quanto tu tá alegre, através dessa palavra, eu vejo o avivamento, há um som que é dez pedaços, um chugo, aí que Deus diz, eu tô te vendo, eu tô tocando, aí bate o pé assim agora ó, bate o pé assim, é toda a obra, aí tudo que tiver contra a tua vida, inveja, bruxaria, tudo que impede, olha Deus tocando aí, olha Deus tocando aí, olha Deus tocando aí, olha aí, agora quantos creem, levanta tua mão, eu digo eu creio, eu creio na mudança, eu creio, é só pra aqueles que crê, agora a rodadinha da virada, olha aí ó, olha aí Deus, olha ó, olha Deus tocando, olha Deus curando, olha Deus, olha Deus, olha Deus, olha aí ó, olha aí, olha aí ó, Olha Deus só pra cá Olha só pra cá no portão Olha Deus curando Olha a pessoa em câncer de vômito Olha a pessoa tremendo Segura aqui Caiu essa criança aqui Olha aí Tem gente lá pra frente Se tiver lá pra cá Olha aí Olha o som de Deus Segura Olha o som de Deus Olha lá Olha Deus É um som É enorme Eita Traz pra cá Traz pra cá Esse varão Osório Obreiro Osório Traz esse varão aí Aqui ó Esse da frente Traz pra cá Tiver alguém tremendo Vem pra cá Cuidado Ana Cuidado Cobertura aqui ó Cobertura aqui nessa criança Traz ela pra lá Essa criança aqui ó Levanta ela Se tiver tonta Traz ela pra cá Traz ela pra cá Olha pra aí ó Demônio pra destruir Fecha teus olhos varão Que Deus vai tocar na tua vida Fecha teus olhos Cuidado que ele pode cair Cadê os varão? Cadê os varão? Põe a mão aí Coração brisa Arravaxai Toca no teu filho aí meu senhor Toca Toca Cuidado Cobertura aí ó Gente Bia dá uma olhada aqui ó Pra não pisar nela ali Arravaxai Olha aí ó Segura Toda enfermidade contra a vida Desse homem Cuidado aí ó Passa olhos nele aí varão Punha Tua mão Usa a tunção Traz ela pra cá Que tá tonta missionária Traz pra cá Traz pra cá Tudo que tiver aí Saia Saia Oh Toda tontice Segura viu Toda tontice Segura Segura Tá tonta Alguém passou Olhando as pernas dela Olha pra aí ó Cuidado Cuidado Tudo que tiver aí ó Tudo que tiver aí Olha lá Não deixa não Segura Olha que fura Terrível Põe a mão pra cá gente Os varão Já não são de Deus É bom levantar jovem missionária Pode usar tua arma E levanta Oi Vai sair no Isus Arma aí ó Saia Pega tua bagagem agora Agora pumbagira Você perdeu Toda a dor Olha pra aí ó Olha pra aí ó Olha pra aí ó Olha pra aí gente ó Fogo Diga fogo 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 Bota a mão em missionária No coração Pode usar arma Fogo Olha aí ó Cadê os varão Segura Vai caindo por terra Tá queimando Toda a dor Bota a mão aqui ó Passa aí a dor aqui ó A nana Bota a mão aqui ó Que ela tem uma dor terrível Já bota no dor aí ó Saia Sai Visita o lado dela Ele tá tonto ainda viu Saia Esse homem tá tonto Segura Toda a tontice Saia 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 Pergunta se passou Tontice aí Passou varão Hein A cabeça tá doendo Pode